Obrigada por atender o padre. Sua benção, padre. Deus nos abençoe, minha filha. Sabe quando chega o seu ó, parece? Parece que chega a sua vez, filha. É, padre, podemos consolar o povo, viu? Talvez o senhor não lembra, mas eu sou uma menina que nasci sem o osso que reveste a cabeça. Tenho um caderno com todas as pessoas que fiquei de ajudar, umas coisas ainda que tenho providencial, uns remédios. Uma pessoa hipertensa. Durante as últimas 24 horas, a Rádio Difusora está na cobertura do velório e agora no enterro mais prestigiado de toda a história do Estado. Mesmo após a sua morte, padre Pelágio manteve-se em atividade espiritual atendendo e sendo agradecido por milhares de devotos, vindos de vários estados brasileiros, que visitam durante todo o ano a Sagrada Cidade de Trindade. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces.